Durante a manhã em Nova Iorque... Tá, não, tá. Aqui, tá. Aqui está o computador. Trabalhando. Botando o testinho que seria ali, tá? Não. Está Teresinha? Não, não. Está arreglando coisas? Não, por Deus. Eu mando mimá-la. Descabelado. Que jeito que tá. A vista da... Da Nova Iorque... É dormitorio. Edifício... Empire State Building. Tem um cartão que veio lower lá em cima. Mas foi curta ali. Uma cortina de... Aham. Não, eu passei a medida... Ou ele converteu certo e elas ainda se fizeram erradas. Aham. Aham. Tem assim, tipo, eu paro ali... Vai ver o joelho um pouquinho acima, levemente acima. Aham. Não, quando eu peguei aquilo ali, eu pensei assim... Aham, meu Deus, eu não consigo... Eu não consigo... Nada direito de lá, assim. Vem aqui... Ai, Turu, deixa eu me pentear. Pelo menos que eu tô... Deixa eu me pentear. Não, Rosa quer... Querem mais vídeos. Hã? Rosa quer mais vídeos. Mas deixa eu pentear com meus homens. Então, estou tomando vídeo para ela. Ai, meu Deus... É fácil. Simples. Tá bom, tá legal. Daí, como é que eu faço? Daí, para eu botar em outros e-mails, como é que eu faço, Carol? Ok, mas não está pronto. Deixa eu me pentear primeiro. Tá meio que feio, assim. Ai, meu Deus... Não, não está com essa bagunça aqui. Eu não acho que eu vou pegar... Não, como é que é de novo, hein, ou não? Como é que é? Isso, aham. Ok, um Turu. Como assim? Tá. Um Turu. Tá bom, é só encaminhar. Ok, sala. E agora sim. Sala. Onde... Mesa para comer. Cozinha. Cozinha. Que bom... Vamos! Vamos, vamos aqui. Vamos! Temos que, vamos, vamos... Vamos. Temos que... Vamos, vamos. Banho e depois janela jardim abaixo Lista Saúde Saúde de novo Teresinha Teresinha Está arreglando coisas? Sempre, sempre, sempre Fala adiós Adiós Adiós, tchau Hasta luego